Uma caminhonete que era frequentemente utilizada para manobras perigosas, arrancadas bruscas e derrapagens foi apreendida pela Polícia Militar na cidade de Goiães. Ué, existe caminhonete pra isso? Só pra isso? Não, né? A pessoa tava usando pra isso, né? É eu, hein? Gente do céu! Durante a abordagem foram observadas diversas características de adulteração, como, por exemplo, a altura do veículo em relação ao solo e rebaixamento do dispositivo de suspensão, né? Solicitado o documento veicular, foi constatado que tal modificação não consta no campo de observação do CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo. Lembrando que toda alteração na característica original do veículo precisa constar, né? Onde deveria haver o número do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, porque aos navegantes insta a informar que a engenharia automotiva, ela faz um cálculo. A engenharia automobilística sabe a altura em relação ao chão. A suspensão tem que ser assim, o motor tem que ser assado. Quem muda a característica original? Mas eu sou engenheiro! É, mas não pode. Não pode. Aí, isso tudo que é irregula é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Tem resolução pra isso. Aí, ó, diante da impossibilidade de sanar irregularidade no local, porque não tem como, o policial fala assim, se tem como resolver esse problema agora, é chamar de medida administrativa, né? Por exemplo, tem alguma coisa errada. Retrovisor, tá assim... Não, ele caiu aqui, peraí! Encaixou no lugar. Ok. Medida administrativa resolvida. Agora, como é que o sujeito vai levantar a suspensão disso aí depois? Tem como, não é? Aí. É. Aí, o veículo foi... É... Foi guinchado, né? É. É. O veículo foi levado pra polícia militar até o pátio credencial. Credenciado. Ô, gente, esse negócio de manobra... É, quem sabe um dia todas as cidades terão uma pista, vão construir uma pista pras pessoas praticarem essas coisas, vai ter um registro, todo mundo vai ter uma carteira, não é? Que nem ter os clubes de tiro, tudo regularizado, tudo certinho. Quem sabe um dia vai ter isso? Porque fazer isso numa via pública... Ah, é... Ah, mas eu também sou engenheiro, não sou polícia, não sou nada. O que eu tenho que fazer aqui, ô, editor? Tocar o jornal, né? É, tocar o jornal. Vamos lá. Vamos lá. É, gente... Nossa, querida Goiães. Aí depois eu vou lá receber o prêmio lá de gente que faz, o rapaz vai me parar. Ah, você não pode falar isso lá, não. Posso falar sim, ué. Eu tô falando de acordo com o que tá na lei lá, ué. Não pode fazer isso. Tch. Não pode fazer isso lá. Não pode fazer isso lá. Não pode fazer isso lá.